Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, tweet enigmático de Quinteiro, assusta a torcida, despedida de Augustin Rossi do Boca Júnior. Martelo batido em grande contratação. Joia rubro-negra disponível no mercado. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, galera, se inscreva no canal. Em 2023, o canal Flamenguista em Portugal está lutando aí para ser um canal independente de clubes aqui em Portugal. Já é o maior, já é maior do que o do Benfica, do Sporting e do Porto. Mas o canal Flamenguista em Portugal quer ir além, quer ser maior dentro de Portugal do que o canal oficial do esporte. Então é muito importante, rubro-negro, a sua inscrição no canal Flamenguista em Portugal. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente conversar no vídeo de hoje. Mercado da bola abre oficialmente hoje aqui na Europa. Começam aí as verdadeiras negociações. E aí, meus amigos? Um conhecido nosso aqui, uma joia da base, fica em disponibilidade nesse exato momento. É isso mesmo, meu amigo. Estou falando de Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz que foi contratado pelo Furlan, onde jogam André Pereira e William. Foi emprestado ao Middlesbrough nessa temporada e ele já começa a ver, o Furlan já começa a ver qual será o próximo destino do Rodrigo Muniz. Tem o Michović, jogador sérvio, que não dá muito espaço para ele. Então, o Jornal Inglês traz aqui que existe a possibilidade dele novamente ser emprestado. Rodrigo Muniz e Furlan buscam um novo destino de empréstimo para o atacante ganhar mais tempo de jogo para o restante da temporada. Depois que o Middlesbrough trouxe Cameron Archer para o empréstimo, segundo Peter Hudson, do Atlético. O ex-atacante do Flamengo, que marcou cinco gols em 25 partidas depois de deixar o Brasil e se tornar o substituto de Alexander Mitrovic, caiu na hierarquia de Boro com Michael Carrick assumindo o Riverside. O jogador de 21 anos marcou duas vezes em seus primeiros quatro jogos, depois de ser contratado por Chris Weider. Mas começou apenas uma vez sobre o comando de Carrick e não saiu do banco quando o Middlesbrough saiu da FA Cup em goleada de 5x1 para o Brinton no final de semana. Acredita-se que haja um interesse significativo em Muniz, cuja contagem de gols durante a campanha de vitórias do Furlan no campeonato é muito mais impressionante quando você considera que 23 das suas aparições foram como reserva. Marco Silva ainda avalia muito atacante e outro empréstimo permitiria ao centroavante ganhar mais experiência no futebol inglês até o final da temporada. Ou seja, meus amigos, Rodrigo Muniz, que pertence ao Furlan, o Flamengo vendeu ao Furlan, está aí saracuteando entre diferentes times ingleses. Tenho certeza absoluta que ele vai dar certo, que ele vai conseguir ter sucesso, mas eu diria assim, o Flamengo precisa de um centroavante reserva. Então aí, galera da Inglaterra, se vocês quiserem um lugar para o Muniz jogar, sei que vocês vão preferir, obviamente, times da Premier League ou times da segunda divisão inglesa, o Flamengo está com as portas abertas aí, seria muito legal ter ali o Rodrigo Muniz voltando, depois dessa experiência na Europa, voltando ali nem que seja por empréstimo para ganhar mais minutos. No Brasil, nós temos 81 jogos por temporada, diferente dos 40 jogos em média que tem na Premier League, pode ser uma oportunidade de vocês verem um pouco mais. Meus amigos, meus amigos, martelo batido, hein? Martelo batido, o nome que a gente chegou a falar que estava muito próximo do Flamengo, voltou para a China. Oscar voltou a Hong Kong depois de seis meses com gols e assistência, e ainda incrível. Jornal chinês, Titã, traz essa notícia que nesse fim de semana, o Oscar jogou pela Taça da Liga, Taça da Associação de Futebol, o Xangai derrotou o Xedolu, Homingengeng, por 4 a 0, e apurou-se para as meias finais, ou melhor, para as semifinais, a seguir disputando com Zing Lanzan, um lugar na final. O Oscar, que voltou ao time após 180 dias e seis meses, ainda é o melhor jogador do jogo. Além de marcar gols e assistências, ele tornou o look absoluto da equipe. Se o Higang pode ganhar a FA Cup com desejos, depende se os brasileiros jogarem. Então, assim, meus amigos, o Oscar voltou, depois de seis meses, estreou, reestreou com a camisa do Xangai Port, fez gol, deu assistência e deve cumprir o seu contrato até 2024. O sonho de Oscar vestir o manto sagrado rubro-negro está definitivamente adiado. Não sei como foi feita a questão do salário com ele lá, não sei como é que foi, mas o Oscar, que muita gente trazia para a lista de prováveis reforços do Flamengo, o Oscar realmente decidiu ali, conseguiu se arrumar com o Xangai Port e vai continuar vestindo a camisa do clube chinês por mais tempo, meus amigos. Então, infelizmente, o Oscar não será reforço do Flamengo esse ano. Mas outro que será, um que será, é o Augustinho Rossi. E aí, meus amigos, Marcos Braz e Bruno Spindle estão lá dançando tango na Argentina, comendo alfajor, comendo doce de leite, coisas maravilhosas do nosso vizinho, dos irmãos, mas essa semana se decide a fundação, a contratação do Augustinho Rossi. O clube tem conversa marcada com o staff do jogador e tenta a liberação imediata no Boca. O Flamengo está muito próximo de fejar acordo em definitivo com o goleiro Rossi. Marcos Braz e Bruno Spindle, dirigentes rubro-negros, estão em Buenos Aires para acertar os últimos detalhes. O lance apurou que o staff do jogador e o clube falam a mesma língua, mas a liberação imediata junto aos Cheniese ainda é um empecilho. Com a situação de Rossi bem encaminhada, o Flamengo focará mais na questão da liberação com o Boca Júnior. O goleiro já pode assinar um pré-contrato com o rubro-negro, mas teria que esperar o fim do vínculo com Cheniese para ter o jogador no elenco. Se conseguir convencer os argentinos, o goleiro se apresenta no Ninho do Urubu ainda em janeiro. O lance também apurou que a reunião definitiva entre o staff de Rossi e o Flamengo será nessa semana. O contrato do jogador deve ser de dois anos, com valorização salarial em relação ao que o jogador recebia por parte do Boca. O goleiro argentino chegou a receber sondagens de clubes italianos como a Inter de Milão e a Fiorentina, mas vai para o Rio de Janeiro. A contratação de Rossi pode abrir caminho para novos horizontes rubro-negros no mercado de transferência. Apesar de ter investido altos valores nas últimas janelas, o Flamengo não havia trazido um reforço importante do mercado sul-americano. E os nomes especulados não param por aí, já que o Juan Quiteiro do River Plate está na pauta do Clube da Gávea. Meus amigos, o lance trouxe aí o que a gente já sabia, de certa forma, o Augustin Rossi. Eu até vou além, esse contrato já está assinado. O grande problema é a liberação do Boca. Uma coisa aí que me trouxe uma certa surpresa, são só dois anos de contrato. Só dois anos de contrato. Então, meus amigos, me estranhou um pouco essa informação de só dois anos de contrato. Geralmente, se assina em quatro ou cinco anos, principalmente quando o jogador é comprado. O que acontece no caso do Augustin Rossi é, ele é um goleiro, teoricamente, que vem de graça para o Flamengo. Então, esses dois anos de contrato, teoricamente, o Flamengo pode renovar depois ou pode se colocar aí numa situação que possa perder o goleiro também. Mas eu tenho certeza absoluta que essa semana a gente vai ter a resposta definitiva aí se o Rossi vai vestir ou não o manto sagrado rubro-negro. Outro, meu amigo, que se decide essa semana é Juan Quinteiro. Juan Quinteiro, né? E na Colômbia, pessoal, e na Colômbia, né? Se espera muito aí que o Juan Quinteiro não vá para o Flamengo e vai para o Júnior Barranquilha. Flamengo responde o encontro de Juan Quinteiro com o Júnior e faz pressão financeira. Juan Quinteiro segue o grande protagonista da novela Mercado de Transferências devido à sua chegada ao Júnior Barranquilha ou ao Flamengo brasileiro após a polêmica saída do River Plate por questões econômicas. Livre no mercado, o meio-campista colombiano negocia até o maior lance. No Júnior, eles ficaram empolgados depois que o meio-campista negociou pessoalmente com o Fuad Chard, dono do clube em Barranquilha, e esperam progredir enquanto no Brasil também pressionam. Na Argentina, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, ouviram do deputado, Rodrigo Riep, condições mais flexíveis para a realização de negócios. A conversa foi positiva e a nova reunião está marcada para esta segunda, revelou o jornalista brasileiro, sobre as movimentações do Flamengo para a contratação de Juan Fer, apesar de ter outros jogadores de primeira linha na posição. E é justamente essa grande diferença, além dos valores econômicos. Juan Fer no Flamengo seria mais uma peça do projeto, enquanto no Júnior seria o eixo absoluto com o time para a Copa Sul-Americana. Mesmo cauteloso, o Flamengo está avaliando a contratação do jogador de 29 anos e teve o aval do treinador Vitor Pereira. Há uma preocupação com o estado físico do atleta, o que faz com que a diretoria busque ao máximo uma redução de valores, caso opte por fazer a proposta oficial. Meus amigos, aqui na Colômbia, óbvio, aqui não, lá na Colômbia, o Quinteiro seria o grande estrela do futebol colombiano, do campeonato colombiano, a grande estrela do Júnior Barranquilla, enquanto no Flamengo ele seria mais um. Então, além da questão financeira, existe aí esta situação que deixa todo mundo um pouco receoso, mas eu acho que ele vai ter que tomar, o Flamengo vai pressionar, obviamente, para que ele tome a posição esta semana para que acabe de vez esta novela. E aí, meus amigos, o Quinteiro já disse que vai acabar. Jornais da Argentina, TCI Esporte, Onde o Juan Franco inteiro vai jogar depois de deixar o Rívia? Seu Twitter sobre, seu tweet sobre o futuro. Passou uma semana desde que o Juan Franco inteiro se tornou um jogador livre depois do seu relacionamento com o Rívia não pode ser renovado devido a uma argumentação do Banco Central da República da Argentina que não permite transferências de dólares ao exterior para uma pessoa física. O colombiano é procurado por vários clubes importantes da América do Sul. Nesse domingo, Juan Fran se manifestou através das suas redes sociais para falar sobre o seu futuro. Em sua conta do Twitter, Quinteiro expressou Olá, amigos. Bom domingo a todos. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram. Recebo com amor. Como todos sabem minhas novidades, espero notícias de vocês na próxima semana. Obrigado a todos vocês. O único problema, galera, é que nesse... Até aí não disse nada, né? Mas ele termina o Twitter com um emolde, né? Uma bola de futebol, uma bandeira da Colômbia e um coração. O que significa isso? Será que ele vai para o Júnior Barranquilla e não vai fechar com o Flamengo? Pode ser, né? Tudo bem, ele é colombiano também, né? Então, então, não sei não, hein? Não sei não. para você que gosta de enigma, né? Esse emolde no final, bolinha de futebol, bandeira da Colômbia e coração, para mim, parece que está miando a contratação do Quinteiro, né? E aí, coração, bandeira da Colômbia, não sei não, hein? Não sei não, hein? Esse Twitter aí me faz, o Flamengo talvez tenha que começar a pensar em outra opção. E você, meu amigo, você gostaria de Quinteiro vestindo o manto sagrado rubro negro? Escreva aí nos comentários, estou com essa camisa linda aqui, uma das camisas mais bonitas do Flamengo, a camisa aqui, número 3 de 2018, toda azul. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar agora como é que você pode comprá-lo com enorme desconto. Rapidinho, dá uma olhada aí. Então, vamos lá, galera, loja aqui, espaço rubro negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3 no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G, vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, R$ 299,99. Aí, primeiro, a compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, primeira, 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 compra, ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai, código do vendedor, você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá? Ou seja, galera, você, do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50, ou seja, quase R$ 50,00 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí, cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro. eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição, se inscreva no canal, vejo você no próximo vídeo, aquele abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho